Muito bem, preciosos, estamos aqui de volta para mais um tempo de meditação. Quero agradecer a todos os preciosos irmãos internautas que têm nos acompanhado aqui pelo nosso canal, povo escolhido, que o Senhor os abençoe. A intenção de falar é a mesma, é trazer-vos a palavra de Deus, algo que possa de fato abençoar os filhos de Deus. Eu gostaria de ler um versículo da escritura para o nosso pensamento aqui neste momento, que está em João capítulo 6, verso 29, que Jesus disse, Então, a pergunta é esta, como podemos fazer a obra de Deus? A gente se ouve muito neste dia, estou fazendo a obra de Deus, essa é a obra de Deus, mas o que é realmente a obra de Deus? Não para ser descortês, mas creio que muitas vezes, na maioria dos casos, a pessoa está fazendo sua própria obra, ou a obra de alguma organização. Jesus disse então aqui, que a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Em todas as ocasiões, em todas as dispensações, Deus sempre teve um enviado dEle, porque isto é uma prerrogativa de Deus, como citamos já muitas vezes aquela escritura bem conhecida de Amós 3, 7, que o Senhor Deus, Senhor Jeová, não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Então, a maneira realmente de Deus trabalhar sempre foi através de um profeta. Então, para que a pessoa, para que o indivíduo, para que a igreja, para que o pregador possa realmente fazer a obra de Deus, ele precisa conhecer aquele que Deus tem enviado para aquele tempo determinado, só desta maneira pode-se fazer a obra de Deus. Então, perguntaram para Jesus, Senhor, nós queremos, em outras palavras, nós estamos querendo fazer a obra de Deus, e como nós podemos fazer a obra de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então, nós encontramos, entre os milhares de igrejas, os sistemas religiosos, denominações, grupos, indivíduos, grandes organizações, pequenas, pequenos grupos, cada um está procurando fazer a obra de Deus. Mas, como eu disse, eu penso que, na maioria dos casos, estão fazendo sua própria obra. Isto é, se o homem, se o ministro, mesmo, aquele que tem o chamado de Deus no seu coração, na sua alma, se ele descuidar-se, ele estará trabalhando para si próprio, ou para seu grupo, para sua organização. É quando o homem está completamente, o ministro, desprendido de pretensões próprias, e ele procura saber qual é a vontade de Deus. Se você vai olhar a vida dos profetas, no Antigo Testamento, você vai ver que, muitas vezes, aqueles homens, pareciam homens completamente desconectados, em verdade, estavam desconectados do sistema religioso do dia, do sistema social, político do dia. Eles simplesmente faziam o que Deus lhes mandava fazer. E profetas que agiam de maneiras muito estranhas, raras, realmente, em relação ao pensamento normal das pessoas. Nós encontramos eles agindo de maneiras estranhas, como um profeta que ficou tanto tempo ali, deitado, né, sobre um tijolo, e depois, do outro lado, e assim sucessivamente, outro que casou-se com uma meretriz. Quer dizer, algo estranho para representar a condição em que o povo estava realmente vivendo. Aquilo era uma representação para o povo. Então, quando Jesus veio, disseram, Ora, nós somos servos de Moisés. Jesus estava lhes mostrando, Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Ele disse, nós não vamos se servir, porque nós somos servos de Moisés. Agora, alguém poderia dizer, nos dias de Moisés, Não, nós somos servos de Noé. Porque foi Noé o homem de Deus. Porque a tendência das pessoas é seguir uma história. A tendência do ser humano é olhar para trás e não reconhecer aquilo que Deus está fazendo em seu dia. Aquilo que Deus realmente está realizando para seu dia presente. Então, eles simplesmente se apegam a algo que já aconteceu. E desconhecem aquilo que Deus realmente está fazendo no seu dia. Então, eles disseram, Nós somos servos de Moisés. Jesus disse, Olha, se vocês realmente crescem em Moisés, se vocês creriam em mim, porque Moisés me representou, Moisés viu o meu dia, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estavam se alegrando pelo meu dia também. Eu acho que vocês são filhos do outro, não de Abraão. Jesus, na verdade, disse de quem eles eram filhos, disse Satanás. E eles eram pessoas religiosas. Mas eles não podiam ver aquilo que Deus estava fazendo no dia presente. Eles não estavam realmente reconhecendo o cumprimento das Escrituras em seu dia. A palavra de Deus realmente é diante deles. Então, eles diziam, alguém diz, Estou fazendo a obra de Deus. É. No dia de Paulo, por exemplo, eles disseram, quando Paulo veio 20 anos, mais de 20 anos depois do Pentecoste e muitos não aceitaram Paulo. E se estou falando dos cristãos, porque Paulo disse que eles realmente não recebiam Paulo e que eles queriam ter a primazia, eles não aceitavam a Paulo e eles não queriam Paulo como apóstolo. E Paulo disse, Bem, se eu não sou apóstolo para eles, mas eu sou para vocês, vocês são o selo do meu apostolado. Isto é, pessoas já dentro do seio da igreja que não puderam captar aquilo que Deus estava fazendo. Paulo veio como o mensageiro, como o anjo mensageiro, como aquela primeira estrela, das sete estrelas que estão na mão direita de Jesus, como está em Apocalipse capítulo 1, verso 19, 20, ele veio como aquela estrela para trazer a mensagem aos gentios e para pôr a igreja em ordem, para os corrigir. Paulo disse para eles que aquilo estava fora de ordem, aquilo outro estava fora de ordem, chegou na igreja de Coríntios e disse vocês estão aí fazendo da ceia um banquete, vocês estão aí tomando a ceia, entretanto, vocês estão em letígio entre vocês, estão aí um irmão contra o outro, um irmão levando o outro adiante de juízo humano e não diante dos cristãos e dizendo que vocês estão fazendo a obra de Deus, vocês aí mulheres pregadoras ele perguntou porventura a palavra de Deus veio para vós ou vocês não reconhecem né se alguém for espiritual ele disse e até mesmo profeta reconheça que as coisas que eu estou vos ensinando são mandamento do senhor ora aquilo era um tanto difícil para eles naqueles dias reconhecer então que a obra de Deus estava sendo feita por Paulo o apóstolo Paulo profeta Paulo porque quem recebe do senhor é um profeta e eles estavam então dizendo ah nós não queremos Paulo entretanto para que eles estivessem em ordem eles tinham que escutar a Paulo e além do mais nós também logicamente obviamente Paulo disse que ele pôs o fundamento e outros que vieram depois dele todos deveriam estar sobre aquele mesmo fundamento como está em 1 Coríntios 3 verso 10 então preciosos irmãos que nos acompanham aqui nessa pequena mensagem é isso que queremos deixar como esse pensamento que é como podemos verdadeiramente fazer a obra de Deus é como na verdade nós podemos fazer que é reconhecer aquilo que Deus está fazendo em seu dia reconhecer qual é a mensagem de Deus não as organizações que os homens têm feito em nomes supostamente em nome de Deus porém o que aparece é os seus próprios nomes os nomes de suas próprias organizações então precisamos realmente conhecer aquilo que de fato Deus está fazendo então para aqueles que viveram lá no tempo passado lá eles olhavam sempre para trás e hoje bem hoje as pessoas às vezes também não querem olhar para trás porque se elas fossem olhar lá nos dias dos apóstolos aí sim nós precisamos olhar atrás o fundamento porque aquele é o fundamento qualquer profeta ou mensageiro de Deus ele ele precisa realmente fazer aquilo que Paulo fez ele precisa estar naquele fundamento porque não há outro fundamento aonde a igreja está estabelecida que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas mas eu queria chamar a sua atenção para mais uma escritura que está aqui em Lucas capítulo 3 versículo 1 e 2 que diz e no ano 15 do império de Tibério César sendo Pons Pilatos governador da Judéia e Herodes Tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe Tetrarca da Litureia e da província de Traconites Lisânia e Tetrarca da Bilene sendo Anás e Caifás sumo sacerdotes veio no deserto a palavra de Deus a João filho de Zacarias você notou aqui pelo menos eu creio sete que eram homens grandes homens do dia homens políticos e também religiosos e Anás e Caifás eles eram na verdade o máximo da religião a quem veio a palavra do senhor a palavra do senhor veio a João no deserto filho de Zacarias veja você João um homem totalmente desconectado do sistema religioso do dia desconectado da sociedade do dia mas ele tinha a palavra do senhor a palavra do senhor veio a João no deserto meus estimados meus irmãos isso é algo para nós verdadeiramente considerar porque essa é a maneira que Deus trabalha veja Deus passou por cima de todo o sistema naquele dia e foi ao deserto a um homem vestido com pele de animais que tinha como refeição gafanhotos e mel serveste para trazer lhes a palavra do senhor para cumprir as profecias de Isaías de Malaquias como está em Malaquias 3 a voz que clama no deserto preparando o caminho do senhor meus estimados é de suma importância nós considerar profundamente também nesse dia nós estamos vivendo nos dias do encerramento da igreja aqui na terra a bíblia fala que seriam dias difíceis dias difíceis realmente a bíblia diz que o senhor jesus mesmo disse que se esses dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria mas que por causa dos escolhidos esses dias seriam abreviados e daniel 12 diz que daniel falando do seu capítulo 12 diz que os que escaparem nesse dia serão preciosos diante do senhor porque é um dia aonde nós vivemos uma grande multiplicação da religião nós encontramos que verdadeiramente a religião a religião cresceu mas o pecado também cresceu e não cresceu fora da igreja da religião cresceu dentro do próprio sistema religioso agora Deus Deus está cumprindo a sua palavra Deus não está vamos dizer assim de alguma maneira fora do quadro não Deus está trabalhando nesse dia mas ele está trabalhando dentro do seu programa como ele prometeu o que faria é muito importante que nós tenhamos isso em mente onde está a verdadeira obra de Deus desse dia então a palavra de Deus daquele dia veio a João no deserto passando por cima de todo o sistema político social religioso do dia Deus veio no deserto tratar com João agora se você é uma pessoa que lê as escrituras que examina a bíblia não examina a bíblia para fazê-la concordar com seus pensamentos ou com os pensamentos da sua denominação mas examina a bíblia para conhecer o verdadeiro conteúdo bíblico e para conhecer verdadeiramente aquilo que Deus está fazendo nesse dia há muitas promessas de Deus indicando para esse dia e falando que haveria um pequeno povo nesse dia se você olhar através de toda a bíblia você vai encontrar realmente que esse é um tempo difícil são tempos muito difíceis o senhor Jesus mesmo falando em Lucas 17 26 e diante ali ele toma duas épocas terríveis toma os dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra para comparar com esse dia para mostrar como seria o dia em que nós estamos vivendo estamos realmente vivendo o dia terrível do senhor nesse dia mais glorioso para o povo de Deus mais terrível para aqueles que não reconhecem o que Deus realmente está fazendo nesse dia então como foi nos dias de Noé poucos apenas oito pessoas é lógico não estamos dizendo que serão oito apenas não é isto mas mostrando quão pouco seria Jesus quando falou do arrebatamento ele não falou de multidões ele falou que dois estarão numa cama um será tomado o outro será deixado isso mostra que um está servindo a Deus um dos cônjuges estão servindo a Deus e o outro não estão mesmo sendo um casal porque Deus trata individualmente quando ele também comparou que dois estarão no campo trabalhando junto não tem nada de mal estão ali são colegas são companheiros de trabalho talvez vão os dois na mesma igreja mas um será tomado e o outro será deixado duas estarão na cozinha uma será tomada a outra será deixada fala de poucos então é importante nós considerar isto porque nós estamos vivendo esse tempo de arrebatamento meus amados e Malaquias 4 fala de um grande terrível dia que a terra passará por um batismo de fogo e que não vai sobrar raiz e nem ramo diz a bíblia dessa condição social religiosa política do mundo que nós vivemos mas nesse dia diz diz ali também Malaquias mas para vós que conheceis o meu nome nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas logo verso 5 e 6 diz que antes do grande terrível e do senhor viria um profeta no espírito e virtude de Elias e como para converter o coração dos filhos aos seus pais logo diz para que eu não venha e vira a terra com maldição veja não se trata de uma escritura apenas isolada está falando o grande terrível dia do senhor procuram os teólogos procuram dizer procuram ensinar que isso se tratava de João Batista não está bem definido João Batista está no capítulo 3 de Malaquias e o profeta do grande terrível dia do senhor está em Malaquias 4 e você tem que ver que após a mensagem de João Batista a terra não foi queimada não passou para a transformação não João veio apenas preparando o caminho do senhor mas viria um profeta no espírito e virtude de Elias antes do grande terrível dia Jesus faz referência desse profeta em Mateus 17 11 quando ele fala ali de dois tempos gramaticais fala de um Elias que já tinha vindo referindo-se a João e fala de um Elias que virá e restaurará todas as coisas também é mencionado em Atos 3 e 21 dizendo que os céus devem conter a Jesus até os tempos da restauração de tudo de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio meus amados para concluir essa pequena intervenção aqui eu quero dizer Deus mandou esse profeta um homem humilde um homem simples que não trouxe uma nova igreja não fundou nenhuma denominação ele apenas nos trouxe a palavra e ele não acrescentou nada aquilo que Paulo pregou é aquele é o fundamento da igreja o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo santa ceia como como Paulo ensinou como Jesus também ensinou com pão asmo com vinho puro com o lava-pés com o estado de São João 13 que muitos dizem que é um símbolo de humildade o que eu creio que é mas devemos praticar porque ele disse se não fizer desisto não tens parte comigo esse mensageiro nos levou de volta para aquele fundamento original essa é a obra de Deus reconhecer aquele que Deus tem enviado ele não enviou para ele fundar uma nova igreja uma nova denominação não ele enviou um profeta para nos trazer de volta a palavra vamos fazer uma oração nesse momento e eu peço que você ore comigo que você creia que Deus pode te ajudar e te dar entendimento se você ainda não tem para compreender a obra de Deus para fazer a obra de Deus desse dia vamos orar Pai Celestial apresenta os teus filhos diante de ti peça a tua benção que o senhor estenda tua mão de graça dando desentendimento revelação para compreender os desígnios do senhor eu oro Pai eu os entrego a ti que o senhor os ajude a entender qual é a obra de Deus Deus tem uma obra essa sua palavra profética o assim de o senhor para seu devido tempo eu apresento cada pessoa diante de ti cura o enfermo que está confiando em ti também sabendo que Jesus Cristo é o mesmo de ontem hoje eternamente e acima de tudo dá-lhes entendimento e revelação para compreender os desígnios do senhor em nome do senhor jesus e para sua glória deus abençoe amados irmãos e até um próximo encontro no nome de jesus então de jesus e quem se e e jesus attôn eu 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 Obrigado.